Olá, berçário 2, maternal 1, mais uma aulinha de quê? De quê? De quê? Música! Chegando aqui com uma música que eu adoro cantar, que é da Trula Birula. Adoro! Você gosta também? Então, a gente vai começar fazendo assim, ó, sua mãozinha de um lado para o outro. Isso aí! Quero ver! Essa é fácil, hein? Vai cantar com a Tia Gi. Trula Birula, Trula Birula, Trula Birula, ha, 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 Mexe a mãozinha, mexe a mãozinha, mexe a mãozinha Trula, birula, trula, birula, trula, birula Chora, sorri, chora, sorri, chora, sorri Trula, birula, trula, birula, trula, birula Mexe o corpinho, mexe o corpinho, mexe o corpinho Trula, birula, trula, birula, trula, birula Forte, fraco Trula, birula Mexe o ombrinho Mexe o ombrinho Trula, birula Trula, birula Trula, birula Ha, 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 ha É isso aí, amores! Um beijinho pra você! Mexa bastante o corpinho Fala pra mamãe que você pode fazer essa música Mexendo o pezinho, mexendo o joelhinho O que você quiser, tá bom? Canta bastante aí, tia Gi! Coração pra você! Beijo!